Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Vamos dar o retorno do som aí. Prazer enorme em ser recebido nas casas de vocês hoje, nesse sábado à noite. Hoje eu quero mandar um abraço todo especial para o inscrito nosso. Eu não vou colocar a foto aqui, mas ele mandou uma foto para a família. Fiquei muito promovido, muito sensibilizado aqui, gente. Nossas coisas fazem a vida valer a pena. Trabalhar com vocês é maravilhoso. E aí, gente, tudo tranquilo? Caboé, como é que estão as coisas aí, camarada? Tudo bem? Tranquilo, tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Coronel Sinelli. Boa noite, Coronel Paulo Filho. E boa noite a todos os combatentes do canal Arte da Guerra. Sejam todos bem-vindos. Coronel Paulo Filho, nosso lauai aí, observador da China. Tudo tranquilo? Tudo bem, comandante Robson. Prazer mais uma vez estar aqui. Prazer estar com o Albert. A casa aqui já é sua, Paulo. Aqui você já tem cadeira cativa aí. Já senta, puxa uma cadeira, pega uma cerveja na geladeira, tá tranquilo. Gente, olha só. O nosso convidado de hoje tem um currículo enorme. Então, eu vou passar pro Paulo Filho, que ele tem mais habilidade aí, tá? Vai apresentar o Coronel Sinelli para as senhoras e senhores. Paulo Filho, tá contigo, camarada. Bom, prazer enorme em receber meu amigo, né? Antes de tudo, meu amigo Sinelli, de várias jornadas. Servimos juntos na ESAO, na ECM. Servimos juntos aqui em Brasília. Ele foi meu instrutor em duas oportunidades. Foi meu instrutor na Escola de Inteligência Militar. Depois foi instrutor no curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados da ESG. Um profissional pelo qual eu tenho muito respeito e amizade. Então, muito bom você estar aqui, Sinelli. Então, o Sinelli é coronel de infantaria, né? Ele não podia ser perfeito, né, Robson? É, acontece. Ele tem esse defeito. Ele é doutor em Ciências Militares pela ECM e pela EGN, em Política e Estratégia Militares pela Escola de Guerra Naval. Ele integrou o contingente brasileiro das Forças de Paz da ONU em Angola. Ele cursou emprego tático de infantaria na Escola de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, em Fort Benin, na Geórgia. Ele foi instrutor e assessor militar na Academia Militar de West Point, também nos Estados Unidos, por dois anos. Ele especializou-se em Direito Internacional Humanitário, que também é conhecido como Direito Internacional dos Conflitos Armados, pela Universidade de Brasília, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e com a Universidade de Bochum, na Alemanha. É palestrante, pesquisador do tema Direito Internacional dos Conflitos Armados desde 2004. Lecionou Direito Internacional dos Conflitos Armados na Escola de Comandos de Estado do Maior do Exército, no Rio, onde ele reorganizou o currículo da disciplina, de modo a torná-la conteúdo autônomo obrigatório da grade curricular da ECM. A convite da Cruz Vermelha Internacional, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele participou em 2019 da Equipe Revisora dos Complementários à 3ª Convenção de Genebra de 1949, que versa sobre prisioneiros de guerra. Ele atuou na intervenção federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro em 2018, como chefe da comunicação e porta-voz do Comando de Operações Conjuntas. Em 2020, foi chefe do Estado do Maior Conjunto da Força Tarefa Logística Humanitária e Operação Acolhida em Roraima. Ele é professor tutor de Direito Internacional dos Conflitos Armados na Escola Superior de Guerra e autor do livro Direito Internacional Humanitário, Ética e Legitimidade no Uso da Força em Conflitos Armados, publicado pela editora Juruá, que está aqui, que eu tenho um exemplar que eu recomendo a todos. Então, de forma que vocês veem desde o início aí que é um currículo invejável, e mais do que um currículo, né, eu posso afirmar sem medo de errar que o Cinelli é um profundo conhecedor do tema que nós vamos tratar aqui, talvez o maior conhecedor do Brasil, pelo menos que eu conheça é o maior conhecedor do Brasil. Então, está apresentado o Coronel Cinelli. Coronel, seja bem-vindo à voda, eu só vou mostrar o livro do senhor aqui, que depois o senhor deixa o contato aí para o pessoal que quiser adquirir, tá? Mas eu vou mostrar aqui para o pessoal conhecer. Deve estar com a capa um pouco diferente do que o Paulo Filho mostrou, mas o livro é esse aqui, tá? Direito Internacional Humanitário do Coronel Carlos Frederico Cinelli. Vocês dão uma olhada. Eu só queria dizer o seguinte, gente, o senhor deixa o contato aí para o pessoal que quiser adquirir com o senhor. Antes de começar a live, gente, vou fazer uma pergunta para o senhor, mas eu queria só mandar um abraço para o Sandro Sanches, que ele vê sempre o canal, mandou uma foto hoje. Ele vê sempre o canal com o filho dele, com a Cachorrinha Pipoca. Então, Sandro, obrigado, camarada. Ele deixa a gente comovido aqui, porque o objetivo do canal é exatamente esse, conscientizar as próximas gerações aí até atingir as famílias brasileiras. Então, eu fiquei muito feliz de ver o teu pequeno assistindo o programa aqui, com a sua cachorrinha aí. Um grande abraço para você, Sandro. Você está no coração da gente aí. Coronel, primeiro eu quero parabenizar o senhor pelo excelente currículo. Eu vou passar para os meus colegas de bancada, para eles fazerem perguntas também. Mas eu queria que o senhor contextualizasse para a gente, seja bem-vindo à boda, e contextualizasse a finalidade das leis de guerra, a finalidade dessas leis. O senhor pode dar uma palha para a gente? Claro. Meu caro Robinson Cabaer, meu grande amigo Paulo Filho, companheiros integrantes dessa noite aí na live. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite. Tenho acompanhado aí as lives, os vídeos produzidos aí pelo canal, extremamente interessantes, educativos e com conteúdo diversificado, de defesa e segurança. Isso, infelizmente, no Brasil é raro, né? De modo que essa contribuição do canal tem sido muito, muito significativa aí para aqueles que gostam desses assuntos e acompanham. O Paulo Filho, ele se denunciou, né? Nós somos muito amigos, de modo que ele é muito generoso nos comentários a meu respeito, né? Mas eu agradeço aí a generosidade das referências e com muita satisfação venho aqui conversar com vocês. Robinson, a questão do direito internacional humanitário, do ponto de vista do direito escrito, né? Quer dizer, aquele direito positivado, escrito em tratados, ele é relativamente recente, né? Eu digo recente porque o grande núcleo instrumental do direito humanitário data ali dos anos 1950, né? que são as quatro grandes convenções. Isso do ponto de vista pós-segunda guerra mundial, porque os grandes avanços dessa área do direito, que é um ramo do direito internacional público, foram acontecendo principalmente após a segunda guerra, por causa dos horrores ali vistos na segunda guerra mundial. Mas se nós formos fazer uma pequena imersão nos antecedentes remotos desse assunto, nós vamos ainda bater lá nos povos sumérios, lá atrás, entre os sumérios, entre a civilização da Índia antiga, né? Código de Amurabi, o Código de Manu, existiam já preocupações com limitar certos efeitos, dos confrontos entre os indivíduos, né? Então, nós vamos ver ali passagens como proibição de armas envenenadas, proibição de armas flamejantes contra seres humanos, pequenos fragmentos de preocupação, demonstrando que, na consciência moral do ser humano, existem, sim, limites éticos e preocupações humanitárias já arraigados desde sempre. Vamos avançando ali pela Idade Média, temos muito significativamente aí o Código de Honra da Cavalaria, né? Nas grandes justas e torneios da Idade Média, que, se não era muito pra proteger outras pessoas que não os próprios cavaleiros que estavam participando dos torneios, serviu também pra estabelecer determinados barcos de proteção entre aqueles contendores, né? Por exemplo, baniram naquela época, porque o cavaleiro tinha que utilizar a lança sobre o cavalo e baniram, por exemplo, quando houve o desenvolvimento da besta, né? Da crossball, aquela que você atira a flecha, aquilo foi banido, porque o índice de acertos era muito grande e o cavaleiro podia, então, fazer um uso muito preciso e foi uma arma que foi limitada. Então, assim, nós tivemos avanços significativos. Na Alta Idade Média, a influência da igreja, né? Por meio dos filósofos eclesiásticos, notadamente Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, começaram a migrar pra buscar causas justas, origens do conflito que fossem legítimos, uma autoridade que pudesse ser legal, né? Então, se o monarca era a personificação do poder divino, então, se ele determinasse que a guerra podia começar no seu principado, no seu reinado, aquilo era tido como lícito. Isso é a inspiração do que viria a ser depois denominado de declaração de guerra, né? Quer dizer, a guerra precisa ter um marco inicial de uma autoridade legítima. Então, foram muitos avanços empíricos e costumeiros, né? Até que, em meados do século XIX, ali onde hoje é a região do norte da Itália, um caixeiro viajante, um empresário muito bem sucedido da Suíça, de nome Henri Dunant, estava indo fazer negócios com o Napoleão III, né? E, no meio daquelas guerras religiosas ali, entre austríacos e franceses, cristãos e protestantes, ele deparou com uma batalha, a batalha estava em andamento, uma batalha bastante violenta, a batalha de Solferino, e percebeu que os corpos iam sendo abandonados, iam sendo largados no terreno, né? Sem nenhuma preocupação com preservação, com ritos de sepultamento, nem assistência médica para ninguém. Ele parou a viagem na própria vila de Solferino, ele reuniu voluntários, montou umas equipes médicas de voluntários e passou o resto da sua viagem detido naquela batalha, cuidando dessas pessoas, né? E voltou à Suíça e, lá com a sua influência, reuniu outros dos seus colegas e fundou o núcleo do que hoje nós conhecemos como Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né? Não por acaso, o símbolo da Cruz Vermelha é a bandeira suíça invertida, né? É uma Cruz Vermelha sobre um fundo branco em homenagem à bandeira suíça. E ali, em 1864, a primeira Convenção de Genebra preocupada em proteger pessoas. Foi quando essa vertente protetiva começou. Mas, paralelamente, a preocupação com os meios e métodos de guerra também foi evoluindo. Mais notadamente, sediado na cidade da Haia, na Holanda, né? Então, nós temos, Robson, o direito hoje humanitário, que é sinônimo de direito de conflitos armados e também sinônimo de direito da guerra, são expressões absolutamente sinônimas, nós temos o direito que tem duas vertentes. Então, ele, num lado, protege, busca proteger pessoas das flutuações e dos efeitos do combate. Que pessoas são essas? pessoas que não participam das hostilidades e pessoas que já não mais participam das hostilidades. É interessante, porque a pessoa que não participa é o civil. Mas o prisioneiro de guerra, que era um combatente, cai em poder da parte, ele é a pessoa que já não mais participa. Essa pessoa também é protegida, né? Então, esse lado é a proteção. E o lado da limitação dos meios e métodos de guerra, regulando determinadas armas, determinados métodos que, à luz da evolução filosófica humanitária, por meio de construções aí entre as nações, se verificou que são armas de efeitos excessivamente lesivos, de sofrimento desnecessário, né? E aí foram sendo banidas aos poucos. Nós podemos, durante a conversa, dar alguns exemplos dela. Mas, basicamente, aquilo que parece algo para regular guerras modernas já existe, de certa forma, entre os confrontos, os conflitos civilizacionais, há muito tempo, né? Eu vou passar para os meus colegas aí, para o Albert e para o Paulo, mas eu queria só comentar duas coisas interessantes que o coronel falou, pessoal. Primeiro, a declaração de guerra. Por que ela é importante? Porque, a partir do momento que você tem uma declaração de guerra firmada, você vai dar margem para uma base legal para vários desdobramentos no futuro, né? Então, é o problema de pensões, expropriações, uma série de outras coisas aí, gente. Isso aí, óbvio, vocês pegam, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Olha, teve muita controvérsia aqui no Brasil, né? Entre quem foi para a Itália, lutou e recebeu como combatente, teve pessoal que não foi e acaba recebendo como combatente também. Teve esse caso aqui no Brasil, deu muita discussão, etc. Mas tudo isso é regulado à luz do direito. Aí você tem, por exemplo, a apreensão de navios, de países beligerantes, uma série de outras coisas. Então, é importantíssimo essa coisa da declaração efetiva de guerra. E outra coisa que eu achei muito bacana que o coronel colocou também é o seguinte, gente. Essas coisas surgem na Idade Média, vão se aprofundando na Europa no século XIX, etc. Mas vocês têm que ver uma coisa que é importantíssima. E, não obstante, o avanço da tecnologia, né? Você usar a besta lá no século XIV ou o arco longo no século XV, e você chega no século XXI aí com as armas guiadas de extrema precisão, a natureza humana é a mesma. As razões morais, emocionais, as buscas, a ambição, as necessidades do ser humano, passado aí dois mil anos, elas são as mesmas. Nós continuamos a mesma coisa daquela época. A tecnologia só que mudou, né? Mas os nossos anseios são os mesmos. Então, é bom vocês colocarem isso aí. Eu falo sempre isso. Se você não entender a natureza humana, você não vai entender as guerras. É necessário entender as guerras medievais, as guerras romanas, etc., para a gente conseguir fazer um paralelo com o que acontece hoje em dia. Então, acaba aí, Paulo Filho. Vou deixar com vocês a próxima pergunta aí. É, só para fazer um comentário disso que você comentou agora. O ser humano, sem os freios de uma convenção social, vamos dizer, e alguém que impõe essa convenção é um animal terrível. É um animal... Mas, enfim, o que eu gostaria de perguntar para o coronel Sinelli é justamente sobre essa questão de declaração de guerra formal. Os Estados Unidos, por exemplo, se eu não me estiver enganado, me corrija se estiver enganado, eu acho que a última vez que eles formalmente usaram o termo declaração de guerra foi durante a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, eles usam outro termo lá, autorização de uso de força militar ou qualquer coisa assim. Isso tem alguma diferença? Como é que isso é visto do ponto de vista do direito? Não muda nada ou tem alguma implicação? Então... Eu acho que isso aí, Sinelli, seja falar sobre o direito à guerra e o direito na guerra, né? Exato. Just ad bellum. Perfeito. O uso da força, né? O uso... Enfim, a autorização para usar a força, ela tem duas ramificações, né? De um lado, a gente pode falar do direito ao uso à força pelos Estados, né? Pelo Estado-nação. Isso não tem a ver... Quer dizer, não é uma preocupação do comandante militar no campo de batalha. As razões que fizeram porque a guerra fosse deflagrada não é uma preocupação do direito humanitário, o estrito senso, né? Tangencia a questão do uso da força e, por isso, é uma preocupação do direito internacional, mas isso está inscrito, basicamente, está... envolto pela Carta da ONU, particularmente o artigo 51, que fala sobre o direito inerente de legítima defesa em caso de um ataque armado de um Estado contra outro. Então, hoje, é interessante essa questão e aí nós podemos fazer uma costura com o que o Robson comentou também. A questão da declaração de guerra, ela basicamente está proscrita desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a última declaração formal de guerra foi feita pela União Soviética em relação ao Japão, ali nos estertores já da Segunda Guerra Mundial. quando Hitler invade a Polônia sem dar nenhum aviso para ninguém, né? Ele inaugura a era das ausências de declaração de guerra. E isso é relevante porque, durante algum tempo, alguns países, alguns Estados, nação, passaram a alegar que não iriam cumprir o direito de guerra porque não tinha havido uma declaração formal de guerra. Então, isso levou os doutrinadores, inclusive, a abandonar a expressão direito de guerra ou direito da guerra para não cair nessa armadilha semântica e dizer, legitimar que a guerra não poderia ter nenhum tipo de regulação. por isso é que a terminologia preferível é direito de conflitos armados porque não há que se falar em declaração formal, né? Hoje, nós falamos mais no estado de guerra e no estado de agressão. Existe uma resolução da Assembleia Geral, a 3314, que define o que é agressão. Então, ela coloca ali numa lista, que não é uma lista exaustiva, mas exemplos de atos que podem ser considerados atos de agressão que, por sua vez, remetem ao artigo 51 da Carta da ONU. Então, uma força armada ultrapassar as fronteiras do território, uma aeronave de alta performance invadir o espaço aéreo sem autorização, patrulhas dentro do território, determinados bloqueios navais, tudo isso pode ser interpretado como ato de agressão. Por que é importante essa retórica do ato de agressão? Eu digo retórica porque, na verdade, isso está no campo da diplomacia, no campo do que os países vão alegar, né? Para tentar caracterizar que foram agredidos. porque você só pode ir à guerra, o ius ad bellum, se você estiver ou se defendendo, a legítima defesa, ou defendendo um Estado aliado, se é um membro, um outro membro das Nações Unidas. Só nessa condição. A outra condição é se o Conselho de Segurança se organizar, se reunir, e votar uma resolução que lhe autorize a ir. E aí nós temos, né? Nós acabamos sempre redundando nos exemplos norte-americano e israelense, porque são países que estão efetivamente em combate o tempo todo, né? Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, nós temos dois exemplos. A guerra do Iraque de 1990, a guerra do Golfo de 1990, houve uma resolução no Conselho de Segurança autorizando que houvesse o recurso à guerra. Então, no capítulo 7, são outras formas de solução de controvérsia. E a guerra, já 2001, 2003, não houve. Inclusive, houve uma vedação a isso, né? Houve uma demonstração por parte dos Estados Unidos de armas de destruição em massa para tentar justificar politicamente o conflito, a necessidade do uso da força, mas formalmente, formalmente, não houve uma resolução, né? Esse é o direito, o use ad bellum. Ele diz mais respeito ao poder político, aos diplomatas, claro que os militares vão assessorar, no caso de analisar se é lícito ou não o recurso à guerra. Mas o que nós vamos mais tratar aqui, que eu acho que é o mais interessante para nós, é o direito dentro da guerra, o use in bellum, né? O direito dentro das hostilidades. Então, essa separação é importante. O Robson comentou a questão da legalidade, né? Para nós brasileiros, por exemplo, cada país tem a sua regulação interna, o seu direito doméstico, né? Mas, para nós, o artigo 15 do Código Penal Militar, ele diz que a parte especial do Código Penal Militar, que cuida, o livro 2, que cuida dos crimes militares em tempo de guerra, vai ser aplicado no caso de um estado de guerra, né? Ou similar. Então, numa hipótese de nós entrarmos em conflito armado, é necessário saber se esse estado é realmente deflagrado para efeito jurídico, porque senão o capítulo que cuida dos crimes de guerra, dos crimes militares em tempo de guerra, depois nós vamos fazer uma distinção entre o que é crime de guerra e o que é crime militar em tempo de guerra, porque muita gente confunde, né? O capítulo que cuida dos crimes militares em tempo de guerra não seria aplicável, né? Então, é muito interessante. O direito humanitário está preocupado com o seguinte, tem blindado para os civis, né? Tem tanque, tem fuzil, tem força armada estatal do país, conflagrando ou invadindo, ele é aplicado, né? É o que os juristas chamam de circunstâncias fáticas, é a situação de fato. Não me interessa quem começou, se começou, se a guerra é legítima, isso é um problema que os políticos vão decidir, para os aplicadores do direito no campo de batalha, o que importa é o que está acontecendo em termos de hostilidade. Ou seja, para profissionais da guerra e para o pessoal que assiste o carnal Arte da Guerra, dizer que vale tudo na guerra não cabe. Isso é uma lenda. Na guerra vale tudo, no amor vale tudo. É uma lenda, é romance, né? Aliás, sempre que as artes, a literatura, as artes em geral entram no direito, elas nos fornecem falsos conteúdos, né? No amor e na guerra vale tudo? Talvez no amor sim, na guerra certamente não. É interessante essa contraposição entre amor e guerra, porque ao mesmo tempo se diz isso, e faça o amor não faça guerra, né? Coloquem em lados opostos. Mas a guerra tem limites e tem muitos limites, né? Existe um princípio fundamental do direito humanitário que é dedicado especificamente a essa questão dos meios e métodos de guerra, que é o princípio da limitação. Os meios e métodos não são de livre escolha das nações, né? Existem armas que foram banidas. Por exemplo, em 1980, os países se reuniram e criaram uma convenção que bane determinadas armas de sofrimento, que foram consideradas de sofrimento excessivo. Por exemplo, você não pode usar arma cegante a laser no inimigo, no oponente. Houve uma época que se tentou desenvolver uma arma à base de laser com um feixe concentrado que lançada nos olhos do inimigo iria cegá-lo. Isso foi considerado sofrimento desnecessário, né? E veja, esse conceito de sofrimento desnecessário não é um conceito médico. É um conceito filosófico. Então, é desumano que você permita ao inimigo, você inflija ao inimigo, terminada a guerra, ele sustentar aquela lesão de modo irrecuperável. Assim, no momento em que ele é acertado, atingido, nem se dá tempo de que o seu serviço de saúde possa atendê-lo. Munições que não deixam rastros de raio-x para o raio-x, munições não detectáveis em raio-x, também são proibidas, né? Minas antipessoal terrestres, protocolo específico para isso em 97, protocolo de Ottawa, né? O Brasil assinou, aliás, o Brasil, exceto o uso de munições cluster, munições de fragmentação, o Brasil assinou todos os protocolos, tem uma longa tradição de alinhamento ao direito humanitário, né? Então, são armamentos cujos efeitos são ilimitados. Exemplo, você não pode fazer, transformar uma usina nuclear em um objetivo militar. Existe uma vedação expressa a isso, né? São instalações contendo forças perigosas. Usinas nucleares, represas, diques e outras, cujos efeitos você não consegue controlar. Aí você vai me perguntar, mas, Sinelli, nunca pode? Aí é a resposta do operador do direito. Em direito, a resposta é sempre depende, né? Se você verificou que é um objetivo militar legítimo, o inimigo, por exemplo, está com aquela represa, ele está fornecendo energia elétrica consideravelmente para a manutenção das suas forças militares, a represa se torna um objetivo militar legítimo. Basta você selecionar o método adequado, por exemplo, eu vou na caixa, na casa de força da usina e destruo, ou eu corto as linhas de transmissão. Bom, mas está guarnecido, eu não posso, eu não quero enviar tropas terrestres para não perder os meus homens, meus forças especiais que são de formação muito cara para o Estado, é um uso que eu não quero dar para eles nesse momento, então eu vou bombardear. Ok, tome providências de modo que você proteja a população rio abaixo, dê um alerta oportuno, evacue, né? Mostre para a comunidade internacional que você está tomando precauções para isso. Vamos fazer só um parênteses aqui com relação à represa, nós não precisamos nem dar exemplos externos, né? Todos nós vimos aqui a catástrofe que foi Brumadinho, né? E uma das reclamações da população na investigação que foi feita é que não havia alarme para que as pessoas pudessem, no momento de ruptura, sair e subir para uma elevação. Então isso no direito humanitário é obrigatório, é o alerta antecipado, né? Então, respondendo o meu amigo Paulo Filho, ele já sabe que ele é um grande conhecedor do assunto, não pode tudo, né? Na verdade existem muitas limitações. Mas olha só, gente, eu vou colocar dois parênteses aqui, tá? Não é o seguinte, gente, dificilmente vocês vão achar no YouTube, no YouTube brasileiro principalmente, uma live com esse padrão de comentaristas. É difícil, tirando eu, vai que eu sou o menorzinho da fila aqui. Mas, pô, vocês pegam o Cabaeca, toca o blog Vênia Regional, que hoje acho que é o melhor do Brasil nessas análises, tá? O Coronel Carlos Leandro tem um currículo do tamanho, eu falo assim, do tamanho da lista telefônica de Osaka. O Paulo Filho, que é uma sumidade aqui, tá? É o nosso Lauai mora aqui. Então vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Nós só pedimos isso para vocês. É a coisa mais barata que vocês podem fazer. Dá um like. E eu vou passar para o cafezinho do Albert, mas eu só queria fazer dois comentários. Interessante para vocês refletirem, que vão, né? Corroboram tudo que o Coronel falou, mas vamos refletir sobre o que eu vou falar agora. Dia 7 de junho próximo, agora, dia 7, daqui uns 10 dias, né? Eu vou até fazer vídeo sobre isso. Completa-se 40 anos que a Força Aérea de Israel atacou o reator nuclear iraquiano de Ozihaque nos subúrbios de Bagdá, tá? Eles consideravam um alvo militar. Enfim, a gente até pode pensar em fazer alguma coisa a respeito. Se o Coronel, se ele quiser comentar, a gente pode trazer o senhor de volta aqui. Reuni o pessoal aqui. E outra coisa é que, na Segunda Guerra Mundial, os britânicos atacaram as represas do Mônio e Edel na Alemanha, mataram mais de 5 mil pessoas, gente. Eles destruíram as represas, inundaram todo o vale abaixo, justamente para paralisar a indústria alemã. Então, eu quero lembrar para vocês que a guerra, existindo esses regulamentos, todos esses contrapesos, ela já é cheia de atrocidade. Imagina se não tivesse tudo isso, né? Mas eu vou devolver para o senhor, Coronel. Calma aí, tem café aí? Tem café. Café aqui do meu amigo Arlindo Namur. Então, é... É o café que ele traz lá de uma fazenda no Espírito Santo. Tem versão em pó, em grão e cápsula Nespresso. Recomendo. E se você for de São Paulo, grande São Paulo, provavelmente é o próprio Arlindo que vai entregar e vale a pena, porque é um papo muito bom. Um abração, Arlindo. Mané, está contigo. Então, esse exemplo que você deu lá de Ozeira, que é muito interessante, porque o que os israelenses fizeram lá? Primeiro que o reator não estava pronto, né? Exatamente. O reator estava em construção. Então, você veja. Um estado... Aí, quando eu... Eu não me referi a estado, né? Vamos entender país, porque existe uma diferença aí, mas vamos considerar o país, né? O país que é cercado de potenciais oponentes, né? E alguns deles, inclusive, tem como objetivo nacional permanente a extinção do seu estado. É claro que você está alerta o tempo todo, né? É claro que você está alerta. E aqui, a todo tempo, eu jamais farei nenhum juízo de valor, nem nenhuma observação de natureza tomando partido, né? São sempre análises técnicas e acadêmicas. O que que os israelenses fizeram nesse ataque? Ciosos do princípio da limitação e do princípio da precaução, que não é um dos cinco principais, mas também alguns autores colocam como um princípio autônomo da precaução. O que que eles fizeram? Eles esperaram um dia em que não havia movimento na fábrica. Eu não me lembro se sábado ou domingo. Foi domingo, foi domingo. Foi domingo, né? E... Que, na verdade, no domingo, eles tinham calculado, eles sabiam tudo, porque tinha um francês lá, o Damien Chisipi, ele passou as informações, então os israelenses sabiam tudo, toda a rotina do reator, eles sabiam. E o que que eles fizeram? Bom, não vai ter ninguém trabalhando civil na fábrica. Os únicos que vão estar são os guardas que estão tomando conta. Vão estar afastados na guarita, lá na entrada. Então, ele calculou não só o momento do ataque, mas também a direção por onde iria ser feito o ataque. Exatamente. Destruiu a usina, não houve baixas de civis significativas. Então, foi ao encontro do princípio da precaução. E os britânicos, eles bem que tentaram, viu, Robson? Porque eles, durante o conflito, eles desenvolveram uma bomba que era uma bomba saltitante. Até conseguiram destruir um pedaço de uma represa alemã, né? Ela conseguia, pelo movimento dela de spinning, né, reverso, ela conseguia ultrapassar a rede de proteção, afundar e pegar a parede da represa, de modo a, enfim, não causar nenhum tipo de dano considerável. Mas, ainda assim, causaram, né? E sem fazer aquela evacuação de civis rio abaixo, né? Analisando ali, claro, né, nós sempre exaltamos a figura do Churchill como o grande estadista que foi. Mas, em vários momentos, na análise da sua biografia, nós percebemos ali determinadas passagens em que, a fim de garantir a sobrevivência do que ele chamava de império, né, o Império Britânico... O velho Bulldog! Determinou determinadas atitudes, até em represália, né, que são atitudes consideravelmente flagrantes à violações ao direito humanitário, né? Sem tirar a questão de que o Estado tem direito, o país tem direito a garantir a sua sobrevivência. Não está em questão isso aqui. Mas são essas balizas do direito humanitário, como você disse, imagine se não houvesse essa preocupação, hein? Mas são bons exemplos históricos, né, Coronel? Porque aí contextualiza para o pessoal. Porque, às vezes, a gente está falando das regras e a turma não consegue ter a visão. Quando a gente joga nesses dois exemplos aí, o pessoal se situa, ele consegue se situar. Eu acho importantíssimo isso aí, para o pessoal fazer a correlação, entender o que está acontecendo aí, né? Paulo e Camaé, vocês querem fazer a pergunta? Não, o Sinelli falou já sobre os princípios. Eu acho que podia, Sinelli, fazer uma rápida explicação dos cinco princípios. Humanidade, necessidade militar, proporcionalidade, limitação e distinção. Só para o pessoal entender rapidamente o que se trata, né? Os cinco princípios basilares. E sempre lembrando que, como militares profissionais, né, a gente tem... Nós somos pessoas honradas. E eu citei na outra live, né, que até tirei... Eu não falei na outra live, vou me redimir. Eu tirei da monografia do meu irmão, do doutorado do meu irmão lá na ECM, que escreveu sobre isso, do Túlio. A ordem do... Coronel Túlio. A ordem do dia do Osório, né? Dizendo que o Paraguaio vencido e desarmado é sagrado para homens de honra e de coração. Então, assim, na guerra não vale tudo. Nós vamos combater, vamos fazer... Vamos cumprir a missão, mas vamos tratar com urbanidade, né? Os prisioneiros de guerra, como o Sinéli se referiu. É isso. No final, nós fomos fazer o fecho. Eu vou resumir, né? Por que nós devemos respeitar o direito humanitário? Mas o Paulo já adiantou aqui... Deixa eu citar aqui, Paulo, que eu trouxe ocasionalmente, né? Eu participei da defesa do seu irmão e essa passagem do Osório lá em Tuiuti é muito significativa, né? E a gente só, no dia a dia, até para nós militares, a gente só mostra ou ressalta a primeira parte, em que ele diz Soldados, é fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. Isso a gente repete a exaustão nas forças militares nossas no Exército, né? Mas ele continua. O caminho nosso está ali em frente. Não tenho necessidade de recordar-vos que o inimigo vencido e o paraguaio desarmado devem ser sagrados para um exército composto de homens de honra e de coração. Então, no momento em que o comandante faz isso, liderando pelo exemplo, até aqueles que não acreditam que deve haver o respeito, que tem, sempre tem os psicopatas, né? A história está mostrando aí, existem pessoas cujos limites inexistem, mas aí está no campo da psiquiatria. Você não consegue atuar por atributos da área afetiva, por instruções, explicando a questão do fator opinião pública, né? Que o Paulo Filho, na outra live, reforçou tanto ali a questão da fórmula de Bofre, né? Da liberdade de ação. A liberdade de ação nas democracias é basicamente a opinião pública que vai formatar muitas vezes, né? Então, quando você, quando o líder dá o exemplo, é difícil que os subordinados não sigam, né? Mas vamos falar aqui rapidamente dos princípios. Eu gosto muito de falar dos princípios fundamentais por duas razões. Primeiro porque no direito internacional, diferentemente do que acontece no direito doméstico, né? Os tratados, eles têm uma técnica de elaboração muito variada, né? Que depende muitas vezes do consenso entre os países. Então, muitas vezes você pega aquele tratado, quando você vai fazer uma interpretação dele dentro do próprio tratado, uma interpretação sistêmica, você tem dificuldade de encontrar o que está regulando o quê, né? São, para lá de dois mil artigos, né? Mais de 30 tratados diretamente falando sobre direito humanitário. Então, principalmente para o iniciante, é muito difícil você se posicionar. Então, quando você fala dos princípios e o indivíduo entende os princípios, ele consegue navegar de uma maneira muito segura por essa disciplina, pelo direito humanitário, né? Então, eu gosto muito. E a segunda razão é justamente porque os princípios permeiam todos os tratados. Então, você vai ter exemplos ali de aplicação o tempo todo. Então, os doutrinadores, a maioria dos estudiosos, coloca, posiciona cinco princípios fundamentais como sendo os mais destacados, né? Embora o direito seja o direito humanitário, né? E o princípio da humanidade seja e parte, inclusive, do núcleo semântico da terminologia humanitária, mas ele não é considerado a base estrutural. O direito humanitário tem como base estrutural o princípio da distinção. E por que a distinção? Porque é a partir da distinção que você vai fazer toda a aplicação das demais normas. não há que se falar em uso da força sem você saber contra quem você vai usar. Isso vale desde GLO de garantia da lei da ordem de uma operação policial contra um criminoso até um conflito de alta intensidade com o exército se defrontando com todo tipo de armamento, né? Então, o princípio da distinção, ele diz o seguinte, olha, o tempo todo, o uso da força, as hostilidades, o efeito do armamento, do método que você tá empregando precisa ser direcionado em relação a bens materiais aquilo que nós chamamos de objetivo militar e em relação a pessoas, ao que nós chamamos de combatente. quem não é combatente é civil e por isso deve ficar fora das hostilidades, deve ser protegido. Quem não é objetivo militar, o que não é objetivo militar é bem civil, então também precisa ficar fora. Mas vocês podem imaginar, né, pra toda resposta simples e elegante, existe sempre pra toda pergunta simples e elegante, existe sempre uma resposta pra toda pergunta complexa, existe sempre uma resposta simples e elegante e errada, né? Não se resume a isso, né? Existe uma área cinzenta enorme entre esses dois extremos, né? Por exemplo, você pode ter uma escola, uma escolinha linda, pintada de cor de rosa, professora dando aula de alfabetização pras crianças, e no piso de cima um grupo armado organizado, não vou citar aqui exemplos pra não ser parcial, mas um grupo armado organizado, ou mesmo um exército inimigo, instalou uma antena de comunicações que tá sendo usada pra poder organizar as tropas que estão no terreno daquele país. Esse bem, que era civil, passa a adquirir características de objetivo militar, porque ele está sendo usado com finalidade de obtenção de vantagem pro inimigo. Se eu o destruir, se eu eliminar aquela antena, eu vou ter uma vantagem militar precisa? Vou ter. É objetivo militar. Ah, então eu posso atacar? Aí vem o advogado militar e diz pra você, comandante. Comandante, depende. O senhor já tomou as precauções pra avisar a escola e tirar as crianças de dentro da escola? O senhor vai bombardear ou o senhor vai mandar uma tropa de ações de comandos, forças especiais, pra ir lá e destruir a antena e não atacar civis? Não ter o chamado dano colateral, né? Então, o princípio da distinção em relação a bens civis e objetivos militares, tem várias nuances, assim como pras pessoas também. De um lado o combatente, do outro o civil. Quem é o combatente? O combatente é aquele clássico soldado do exército regular. Usa uniforme, tem uma cadeia de comando estrita, usa sua arma à vista de todos. Ele tem um código que vai ensinar ele o direito de conflitos armados e ele vai poder ser punido se isso for violado. Esse é o combatente padrão, né? Mas só esses que têm direito a participar diretamente das hostilidades? Não. E o grupo armado organizado? Como é que se enquadra aí, né? O guerrilheiro, aquele que também quer fazer parte da hostilidade, que está se insurgindo contra um colonizador. O que ele precisa fazer? O direito humanitário faculta ele também participar, desde que ele se comporte como se ele fosse um soldado regular. Então ele precisa usar um sinal distintivo qualquer, preferencialmente que seja reconhecível à distância, uma camiseta, uma bandana, alguma coisa na cabeça, né? Ele precisa usar suas armas à vista, ele precisa ter uma cadeia de comando. A coisa que o direito humanitário mais abomina é aquele maluco com arma na mão, né? Que não obedece ninguém, que quer fazer a sua guerra particular. Isso é absolutamente proibido. Lobo solitário. Lobo solitário. É isso aí. Se ele se enquadra numa cadeia de comando, e usa armas à vista, ele já tem uma proteção, né? Para o seu status, né? Então esse é o princípio da distinção. Tudo começa aí. Eu vou separar pessoas que podem participar, de pessoas que não podem. O outro princípio é o princípio da humanidade. E aí o princípio da humanidade, a gente pode entender humanidade como conjunto dos seres humanos, quer dizer, determinados procedimentos podem levar a humanidade à extinção. Era o grande caso, a questão, né? Na época da Guerra Fria, da mútua destruição assegurada, né? Se uma potência nuclear acionasse seus artefatos, a outra acionaria e o planeta Terra seria extinto, né? Quer dizer, a preservação da humanidade. Mas nós podemos também interpretar humanidade como sendo ser humano, ser bondoso, ser generoso, ter piedade do outro, né? E aí entra o princípio do sofrimento desnecessário. Você não pode, como eu disse, ter certas armas. Esse é o princípio da humanidade. O princípio da limitação, já comentei sobre ele. Dei o exemplo lá que o Robson puxou lá de Osirac, né? Então, limitação. Você não pode atacar bens, instalações e veículos protegidos por Cruz Vermelha, que é o pessoal médico, sanitário. Você não pode atacar o meio ambiente. Você não pode atacar a cidade inteira. Você tem que separar partes da cidade. Determinados métodos são proibidos de atacar. Tem várias limitações. Comentei sobre as represas, né? Sobre as usinas. O princípio da limitação. Não veda o ataque. Ele só diz pra você. O seu objetivo é legítimo? É. Se você atacar, você vai ter dano colateral? Vai. Se você usar outro método, você consegue restringir esse efeito? Então, mude de método. Não use esse método que você queria. É essa orientação que ele dá. O princípio da proporcionalidade é o quarto princípio. E ele é muito confundido com o princípio da proporcionalidade no direito doméstico. Isso é muito interessante. Aqueles que estão nos assistindo, que são operadores do direito, sabem que no direito doméstico a proporcionalidade está diretamente ligada à paridade de armas, né? Então, é aquele quântum de legítima defesa que, uma vez extrapolado, deixa de ser proporcional, deixa de ser razoável, né? O indivíduo lhe agride com soco e você descarrega uma rajada de 40 tiros nele. Enfim, em tese é desproporcional. Pode-se discutir se a arma for a única coisa que ele tenha ou se ele tivesse sido atacado pelo Mike Tyson, né? Aí você muda, desequilibra, né? Mas, em tese, é desproporcional. Agora, no direito humanitário, não. No direito humanitário, quando eu falo de proporcionalidade, eu estou falando de uma balança entre dano colateral de um lado e vantagem militar de outro. Então, se a minha vantagem militar não é excessiva em relação ao dano que eu vou causar, o ataque pode ser feito. Quem vai avaliar isso? O comandante, na hora do ataque, com vários parâmetros. E ele não pode ser um blefador, não pode ser um indivíduo que fique criando fantasias, né? Ele precisa saber justificar o seu ataque e estimar os danos colaterais. E se ele verificar que os danos vão ser excessivos em relação à vantagem, ele cancela. Bom, a norma fala que a vantagem tem que ser concreta e direta, né? Então, em direito, cada palavra significa. Eu não posso ter uma vantagem abstrata. Por exemplo, vantagem militar. Eu até trouxe aqui uns exemplos dos doutrinadores. Olha, se a vantagem for política somente ou psicológica somente, abater o moral da tropa, isso não é considerado vantagem concreta. Propaganda governamental. Você também não pode atacar a propaganda governamental porque não há obtenção de vantagem concreta com isso. Moral da população. Forçar o inimigo à mesa de negociações. Nada disso considera-se vantagem concreta para justificar um ataque, né? Só isso aí já condenou metade da guerra do Vietnã. Então. Pois é. Porque, por exemplo, só para situar a plateia, eu vou devolver para o senhor a bola. Quando os americanos estavam fazendo as negociações de Paris, acho que no final Natal de 71 para 72, acho que eles lançaram a Linebacker, se não me engano. Eles forçaram de tudo, fizeram de tudo para os norte-vietnamitas virem para as negociações. Eles fizeram um bombardeio arrasador no Vietnã do Norte e perderam 11 aeronaves B-52 exatamente para fazer, para forçar essa negociação. Uma série de crimes que ninguém respondeu até hoje, né? É. Sem... Veja. Se os ataques fossem direcionados a objetivos militares, e eles tivessem exterminado o exército inimigo inteiro, exterminado, pulverizado, teria nenhum problema. Porque o princípio da proporcionalidade, ele não está preocupado com quem é combatente. Essa aqui é a realidade. Aqui, os militares que estão nos acompanhando aqui, todos nós somos alvo em qualquer operação militar, e temos que ter a ciência disso. Nós não somos protegidos, nós temos que proteger pessoas que não participam das hostilidades. Então, ali naquele conflito, vários crimes aconteceram, né? Um emblemático, o senhor, você deve conhecer, Robson, talvez aí de leituras e como conhecedor do conflito, foi o massacre de Milai, né? Milai. O massacre de Milai, ele é emblemático por várias razões, principalmente pelo julgamento extremamente frágil que teve, né? Ao final, foi condenado apenas o tenente, depois o Nixon, que estava com problemas de popularidade, transformou, deu perdão judicial para ele, o tenente Keller foi absolvido, né? Então, para quem está nos acompanhando aí, o massacre de Milai foi uma incursão de um pelotão norte-americano durante a Guerra do Vietnã, numa localidade vietnamita, onde eles tinham recebido informações de que havia... todos os que estavam naquele vilarejo, num determinado horário, seriam vietcongues, e como tal, seriam inimigos. Então, o que eles disseram? Olha, vão até a vila, o capitão, o capitão Ernest Medina, avisou ao tenente, vá até lá, às 9 e 10 da manhã, porque aqueles que não são vietcongues, já saíram para os arrozais, vão para as plantações. Os homens que estiverem na aldeia, são guerrilheiros, pode eliminar. E as mulheres que estão, também vão ser colaboradoras, então também vão entrar. Eles entraram em coisa de 4 horas, eliminaram quase 400 pessoas, a ponto de o aeronave, o H1H, que estava dando apoio ao aéreo aproximado, o piloto da aeronave, ao verificar o massacre, o piloto americano, apontou as armas da aeronave, aterrissou a aeronave, pousou, tocou o solo, e ameaçou os soldados, os próprios colegas, se eles não parassem com a violação, ele iria abrir fogo contra eles. Foi terrível. O julgamento foi um julgamento, até hoje, muito condenável, em termos de fragilidade, mas ali você viu, ali todos os fatores contribuíram para aquilo. A tropa tinha sido atacada no dia anterior, a ordem de quem deu foi uma ordem legítima, tudo isso vai sendo incorporado à cabeça do executante, e na hora de executar, ele vai levar tudo isso em consideração. Havia uma predisposição, uma desumanização do inimigo, isso é muito perigoso de fazer. Exatamente. Você botar apelido, você tratar como se fosse subhumano, a desumanização é um dos fatores que leva a massacres em conflitos armados. O distanciamento moral, eles se achavam superiores àquelas pessoas, então, e os colegas tinham sido atacados no dia anterior, o espírito de vingança, juntou tudo. Então, foi um massacre enorme. Completamente proporcional, vantagem militar nenhuma obtida, e baixas enormes. E o último princípio desse ciclo que a gente está comentando é o princípio da necessidade militar. Esse princípio é inerente à soberania do Estado para fazer uso da força. Ele tem que justificar que existem medidas necessárias, indispensáveis para obter o resultado, desde que elas não sejam vedadas pelo direito humanitário. Então, esse é um princípio filtro. Os outros são filtrados por ele, porque se a necessidade estiver definida, o ataque vai ser feito. Então, são basicamente esses cinco. Existem derivações, existem outras interpretações complementares, mas se nós entendermos esses cinco, como eu disse, a gente consegue navegar bem pelas normas. Está maravilhoso, gente. Eu acho o seguinte. Coronel, eu já queria deixar o convite aqui para o senhor voltar outras vezes aqui na Casa dos Três Lauais, porque está sendo muito bom exatamente pelos exemplos práticos que o senhor dá. Esses exemplos práticos, eu acho que eles colocam as pessoas, dão um entendimento maior, dão uma luz maior sobre a legislação. Porque quando a gente fala só dos princípios, as pessoas não conseguem ter um dimensionamento de como as coisas funcionam no dia a dia. É muito genérico, muito no ar. Exatamente. Fica mais distante. Mas Bilá é um exemplo clássico, é importantíssimo. Eu estou querendo fazer... Eu vou ver se for... Nós já fizemos duas semanas do Vietnã aqui, em dois anos diferentes. Foi uma semana debatendo a Guerra do Vietnã. Quero ver se quando eu fizer a terceira aqui o senhor já está convidado aqui para o nosso board aí. Paulo Caballetes, vocês querem fazer a pergunta aí? Eu gostaria que... Pode... Não, eu gostaria que o coronel comentasse a respeito da Guerra das Malvinas, desse ponto de vista. Que eu acho que seria, de certa forma, um comparativo interessante com o exemplo do Vietnã que a gente teve aí. Perfeito. Se puder comentar. Vou dar o like, pessoal. Não esquece de dar o like. Coronel, está com o senhor aí. O conflito das Malvinas, ele tem uma... Um aspecto interessante daquilo que a gente comentou no início, Caballetes, do Yuzad Bellum, né? O interessante é a justificativa que o Reino Unido utilizou, né? Para ir à guerra, né? Porque eles consideraram que no momento em que aquela fração inglesa, né? que era reduzida na ilha, foi assediada, foi... Enfim, ameaçada, atacada, foi o culpado pelos argentinos. Aquilo ali caracterizou um ato de agressão. Então, a fim de evitar que houvesse uma alegação de que eles estavam... Enfim, indo à guerra de maneira... Fazendo guerra de agressão, né? Eles justificaram que estavam se defendendo, né? E foram ao conflito armado. A Guerra das Malvinas, ela foi caracterizada como um case de um cumprimento muito efetivo de normas. Para você ter uma ideia, isso raramente é visto, né? Havia pausas no conflito para que o navio hospital inglês, britânico, pudesse entrar lá em Port Stanley e remover os feridos. E todos os feridos eram acolhidos. Os feridos argentinos, os feridos britânicos eram acolhidos. Você teve em determinado momento quando o frio estava já completamente tomando conta lá dos argentinos que estavam mal agasalhados, mal alimentados, né? Eles se renderam para os britânicos, foram para um local onde lhes foi fornecido alimentação, água quente, proteção do frio, enfim. Então, foi muito respeitado, né? Sem contar a questão, como eu disse, do atendimento médico. Porque é raro, né? Você ter isso. Claro que a propaganda, né? Por exemplo, há uma passagem muito interessante que a propaganda que é espalhada no campo de batalha naquele momento tenta minar a legitimidade do oponente, né? Então, por exemplo, os médicos britânicos, quando passavam pelos feridos argentinos, muitos deles escreviam um M na testa do argentino, do ferido, significando para o enfermeiro que estava vindo na esteira do médico que era para ele aplicar morfina, né? Então, os argentinos espalharam no campo de batalha que o M era de muerte, que os ingleses iriam fazer uma execução sumária dos britânicos. E era o contrário. Eles estavam prescrevendo medicação para que os feridos argentinos pudessem ser tratados. Então, foi um conflito bastante civilizado, né? Se é que a gente pode chamar assim, comparado com o que nós vemos hoje em dia. E a razão dessa distinção é basicamente pela mudança, né, Robson? Do... Cabaé também, né? O Paulo Filho é um exímio conhecedor dessa parte aí das gerações de guerra, né? Das gerações de conflito, né? De um conflito lá de primeira geração, onde os estados nacionais combinavam hora e local para combater para uma guerra tipo Primeira Guerra Mundial, de desgaste, de atrito, sem muito movimento no campo de batalha, passando por uma guerra de surpresa e manobra com o advento do blindado e do avião, né? Aí a Guerra do Golfo em 1990 talvez tenha sido a última nesse estilo, né? E hoje o principal tipo de conflito que nós vemos é esse de quarta geração, chamado de quarta geração, é... que onde você tem, na maioria dos casos, estados falidos ou estados, né, failed states, estados fracassados, em que o monopólio da violência, ou seja, aquele... o uso da força não fica só na mão do Estado, ele transborda para a mão de grupos diversos e que não tem condição de controlar suas tropas, né? Ainda que aleguem que estão fazendo. Você pega os relatórios lá da guerra, dos conflitos em Serra Leoa, os grupos armados organizados, no momento que eles decepavam a mão dos aldeões civis, eles legitimamente estavam alegando que aquilo ali era para purificar a população, né? De modo a fazer com que eles não fossem contaminados pelo opressor, enfim. As justificativas são as mais bizarras possíveis, né? Mas o fato é que quando sai o monopólio da mão do Estado, você degenera para esse tipo de coisa. Alguém comentou sobre essa coisa da guerra sem controle, né? O próprio Clausewitz, na sua obra clássica da guerra, coloca isso, né? No momento em que a guerra sai de onde ela deve estar, que é a guerra real e passa para a guerra abstrata, você perde completamente os limites, né? E a preocupação do direito humanitário está nisso aí. Você trazer de volta a barbárie para um campo que seja minimamente possível controlar, né? Nós já citamos o Osório, podemos citar também o Brasil na Segunda Guerra Mundial na Força Expedicionária Brasileira. Por que que aquela divisão alemã inteira se rendeu para as tropas brasileiras, né? Enfim, já estava na hora, o poder combativo estava comprometido, mas eles podiam ter se rendido para os americanos. Podiam ter se rendido, sei lá, para os italianos, para outros. Resolveram se render para as tropas brasileiras. Por quê? Os americanos tinham levado para a guerra batalhões formados por afro-americanos, né? Tropas com muitos afro-americanos. E eles recusaram a se render para afro-americanos. E os italianos tratavam muito mal, batiam, como se diz aqui lá no Rio de Janeiro, esculachavam, né? Os prisioneiros, né? E os brasileiros... A notícia no campo de batalha era que os brasileiros tratavam bem os prisioneiros. Então, se você está preocupado em se render e não ser torturado, não ser viciado, não ser exposto para as câmeras, né? Como um troféu, você vai procurar se render para alguém que tenha limites de civilidade, né? Compatíveis. E é o que a gente chama de soft power militar. É um... É um... Parece uma contradição em termos, mas o respeito ao direito humanitário ele pode ser um multiplicador de força no sentido de retirar a sua... seu ímpeto de ataque no momento que você não acredita mais no seu chefe. Vamos ver o que aconteceu no Iraque com Abu Ghraib. O Robson citou... Não citou, mas eu ia puxar esse gancho do presídio lá de Abu Ghraib, né? Onde houve torturas disseminadas de prisioneiros. Quando aquelas fotos das torturas foram para a imprensa e para a opinião pública internacional, rapidamente recrudeceu o nível de barbaridade. Cada civil iraquiano que viu aquilo se transformou num combatente apoiando as suas forças iraquianas. Então, a escalada de violência foi enorme. Por quê? Porque não se conseguiu estabelecer níveis de disciplina no campo de prisioneiros. Impedir tortura, impedir maus tratos aos prisioneiros. Então, assim, até como multiplicador de força, o respeito ao direito humanitário é muito importante. Queria fazer uma pergunta aqui, Sinelli. Uma pergunta mais difícil, mas só faço porque eu sei que você responde. Você já falou sobre a arma laser, né? E hoje, por coincidência, teve uma notícia do drone, suspeitas de que um drone com inteligência artificial, uma loitering munition, né? Um drone kamikaze, teria sido usado e teria feito vítimas. Teria sido a primeira vez na história em que a inteligência artificial teria feito vítimas. eu imagino que isso traga novos desafios, né? Para o direito internacional dos conflitos armados. Porque quem responsabilizar nesse caso, né? Se aquele drone fizer um ataque ilegítimo. E só pegando um gancho também, eu acho que era importante você falar sobre o papel do Tribunal Penal Internacional nesse contexto todo aí, Sinelli. Ok. Bom, Paulo, essa questão das chamadas armas autônomas, né? Ou sistemas de armas autônomos, ela ainda é muito incipiente, muito inicial, né? A tecnologia disponível para isso ainda é muito inicial. Existe muito mito e existe muita propaganda envolvida aí, tá? O fato é que sim, certamente os dilemas do direito humanitário vão receber novas variáveis com que os advogados militares e os juristas vão ter que lidar. Nós sequer superamos ainda a primeira fase que é das armas complexas, quer dizer, os vantes que são tripulados remotamente, né? Um operador na Califórnia nos Estados Unidos operar um vante remotamente no Paquistão e destruir uma cidade, destruir um alvo militar, né? A responsabilização desse indivíduo como é que se dá? Isso ainda é um dilema que está sendo perseguido pelos tribunais. Que dirá as armas autônomas, né? Nós tínhamos conversado aí sobre essa questão, você me antecipou que iria tocar e eu tomei a liberdade aqui de trazer um conteúdo que eu até estou pesquisando sobre os níveis de automação, né? Dessas armas. Então, hoje, o nível de automação é muito simplório. Qual é, basicamente, a diferença entre o que nós temos hoje e a preocupação do futuro? O que nós temos hoje é o seguinte, o efeito da arma ele só acontece, o disparo, o tiro, depois que o processo de tomada de decisão foi concluído. Você conclui a tomada de decisão, eu vou engajar aquele alvo e aí você atira. ou o próprio vante atira, mas já tendo sido tomada de decisão por um ser humano. Essas armas autônomas, elas mudam esse paradigma. Elas colocam o sistema autônomo dentro do processo de tomada de decisão, às vezes. Mas a visualização disso no futuro é que muito dificilmente, eu estou dizendo hoje, né? 2021, pode ser que mude, mas o que os especialistas estão levantando em que muito dificilmente nós chegaremos a um nível de sofisticação que permita completa automação do processo. Você ainda terá interação humana em alguma parte do processo decisório. E se houver em algum momento um sistema desse com grande autonomia, a pergunta que o direito humanitário tem que fazer é a seguinte, vamos lá, esse sistema tem eficiência suficiente e equiparável ao antigo. Consegue destruir do mesmo jeito, mas há alguma limitação do direito humanitário? Se a resposta for sim, tem que voltar atrás e tem que remodelar o sistema. Porque, de maneira nenhuma, o fator humano pode ser removido como um todo. E a sociedade, a comunidade internacional, tem dado respostas a isso. ao longo, as convenções, os tratados, os protocolos, em algum momento a civilização se reúne, a sociedade civil organiza, a comunidade internacional e baixa normas para que isso aconteça. Vamos lembrar que armas no passado que nós quase não conhecíamos eram usadas assim mesmo. Ou, todos sabem o funcionamento de um míssel teleguiado, como se dá. É um exemplo, e ele, é uma tecnologia que é largamente usada. Existem parâmetros do direito humanitário que são acoplados ali. Então, vejam, eles colocam o nível de automação em dez níveis. Sendo que, desses dez, nove são com participação humana e um apenas, o último não é. Então, começa assim, ó. O ser humano faz todo o trabalho até o ponto de passar o comando para o computador e implementar. outro nível, mas tem participação humana. Avante. O computador ajuda a determinar linhas de ação. É um outro nível. Outro nível. O computador ajuda a determinar opções e sugere uma. Mas que o ser humano não necessariamente precisa seguir. O computador seleciona a ação e o humano pode ou não pode fazer. Pode deixar de fazer. Isso vai no crescente até o último. O último é assim, ó. já é controle 100% do computador. O computador faz todo o processo e decide se deve ser feito e se deve dar ciência ao ser humano, mesmo que o ser humano não pergunte o resultado. mas esse aí é o limite, né? Agora, você vai sempre ter algum grau de automação. Vamos lembrar, Paulo? Eu não sei se os dois, dois colegas lembram disso, mas, Paulo, da minha geração, vai lembrar. Lembra daquele filme Jogos de Guerra, antigo, anos 80, né? Que um computador tomava conta dos códigos nucleares. Depois veio Exterminador do Futuro, mesma narrativa. Isso está romanceado e é parte da construção da evolução da arte da guerra desde muito tempo, né? E no momento em que isso se tornar impactante o suficiente para causar algum problema em relação ao fator humano, vai ser reordenado, né? Aquele filme do piloto lá no Rio Hudson, né? Que é o Tom Hanks que faz, né? E ele, em algum momento, ele manda voltar o relógio 35 segundos, vem cá. Mas o computador já estava sabendo que eu vi pássaros ali, ele não é um ser humano para pensar e tomar decisão. Volta o relógio. No momento que voltou o relógio, o avião caiu. É isso que vai se fazer com essas armas, né? Se for visto que essas armas sem participação humana não podem ser limitadas pelo direito humanitário que nós conhecemos hoje, ou se muda a norma, vai dizer não pode ter um método de guerra que não seja desencadeado por um ser humano ou então a arma vai voltar para a prancheta para ser novamente trabalhada, né? Eu estou vendo pelos comentários aqui, gente. Eu acho que essa está sendo, assim, uma das lives mais esclarecedoras do ano, coronel. Eu quero dar os parabéns para o senhor. Eu vou ser sincero. Chegou num ponto que eu falei eu não quero fazer pergunta, a gente quer ouvir ele. porque está muito bom. Eu já vou deixar o convite aberto aqui para o senhor voltar outras vezes aqui e ver outros cases aqui que a gente gostaria que o senhor analisasse, a gente trazer outros cases. Vai ser um prazer. Esse assunto é muito vasto, né? Vai ser um prazer. Eu quero só lembrar que esse suposto resultado, performance, só está sendo possível pela qualidade dos âncoras, né? Que estão trazendo perguntas desafiadoras e questionamentos aí importantes, né? É importante. É um trabalho de equipe, né? Eu agradeço aqui. Eu agradeço acho que em nome da equipe. Ô, Cabanha, você quer fazer uma pergunta? Não, não. Eu sou passageiro de patrulha. Eu só estou aqui... Estou só me ilustrando aqui. Paulo, você comentou outra coisa do TPI, né? Para a gente falar do TPI. Eu acho que era importante falar sobre o TPI porque essa pergunta... O TPI volta e meia aparece aqui nos vídeos do Arte da Guerra aqui. Acho importante. Tá. A live mais técnica do ano até agora. O Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal recente, né? Ali em 98, o Estatuto de Roma. Qual é a diferença desse tribunal para os outros tribunais que lidam com questões de guerra? É porque esse tribunal, ele é um tribunal que busca responsabilização penal individual. Ele pune pessoas. Ao passo, por exemplo, que a Corte Internacional de Justiça, que é vinculada à ONU, né? O TPI é um órgão autônomo, né? Fica na AIA também, assim como a Corte de Justiça da ONU. Mas a Corte de Justiça, ela pune, entre parênteses, estados, né? É um órgão consultivo, opinativo, jurídico. E ela sanciona estados. E nós sabemos que a sanção de estados muitas vezes é uma sanção, como os diplomatas dizem, é uma sanção baseada na vergonha, né? Ela faz recomendações e condena atitudes, etc. O TPI é uma grande vitória do processo civilizacional de tentativa de responsabilização penal individual. Isso começou lá depois da Primeira Guerra com o Imperador Guilherme II, segundo... Segundo, né, Paulinho? O primeiro. Segundo, né? Com as atrocidades dele. Tentaram pegar ele de alguma maneira. Não conseguiram. Foi evoluindo. Passamos por Nuremberg. Nuremberg, Tribunal de Tóquio, Tribunal do Extremo Oriente. Mas eram tribunais ad hoc, ou seja, tribunais de exceção, que foram montados depois da ocorrência, né? E o direito tem uma repulsa a esse tipo de construção de julgamento, né? Que é você montar um tribunal depois que aconteceu. Os tribunais da ex-Iugoslávia, de Ruanda, Serra Leoa, também tribunais ad hoc, ou seja, tribunais posteriores, estão ainda realizando julgados, né? E o TPI foi o primeiro que, não só para responsabilizar individualmente, porque Ruanda, ex-Iugoslávia e tal, também responsabiliza indivíduos, né? Até sem fazer nenhuma propaganda aqui de filme, mas fazendo. Consito todos assistirem o filme aí que foi... Estava concorrendo a melhor filme estrangeiro, né? Covade Zaida, que mostra o massacre de Zerebrenica, né? Uma das grandes violações aí de direito humano, direito humanitário, na guerra da ex-Iugoslávia, que mostra justamente... Depois foi um julgado do Tribunal Penal da ex-Iugoslávia. E o TPI veio para isso, responsabilizar pessoas e já permanente. É um tribunal que está lá desde já, né? Pronto para julgar. A jurisdição dele é uma jurisdição complementar, significando o quê? O país tem o direito de julgar os seus nacionais com os seus tribunais. Se o país for leniente, se negar a julgar, demorar muito, enrolar, o tribunal pode solicitar a extradição. E aí é um instituto muito controverso, porque a nossa Constituição proíbe você fazer o que a gente chama de entrega, né? Entregar um nacional brasileiro para um tribunal internacional. Alguns juristas consideram que o Tribunal Penal Internacional está acima do nível dos Estados, então não seria, enfim, uma violação do direito constitucional, mas isso é um debate entre os juristas, né? Mas então é baseado num princípio que vem lá do direito romano de ou julga ou entrega. Ou julga ou entrega. É uma expressão que vem do latim, né? Ou você julga no país ou entrega para lá. Quais são os crimes que o tribunal tem como competência material? Crimes de guerra, que são violações a Convenções de Genebra, Convenções da Haia, né? Esses grandes crimes, perfidia, assassinato e execução sumária e morte de civis, né? Eles pegam basicamente todas as convenções e reproduzem dentro do estatuto ali. Crimes contra a humanidade. Crime contra a humanidade é muito parecido com crime de guerra, mas não é igual porque ele pode acontecer, inclusive, fora de uma situação de guerra. São massivas violações de direitos humanos em qualquer tempo, né? Crime contra a humanidade, crimes... O genocídio, que é um tipo penal separado dos crimes de guerra, né? O tribunal decidiu, pela gravosidade desse crime, colocá-lo separadamente. E o crime de agressão, que inicialmente não havia sido nem definido porque é muito difícil você ter uma definição que todos os países concordem, né? Um indivíduo, imagine, um indivíduo sendo individualmente, uma pessoa sendo individualmente responsabilizado por um ato de agressão, né? Houve já uma tentativa de regulamentar, mas ainda há muita discordância. Nem todos os países assinaram esse tratado, tá? Estados Unidos não assinaram, Israel não assinou, porque não... Não... É parte do olhar jurídico deles não... Não... Não permitir que os seus nacionais sejam julgados por cortes que não sejam dos respectivos países. O Brasil não só assinou, como num ato quase exclusivo em relação à comunidade internacional, eu não tenho notícia de outro país que tenha feito isso, inseriu na Constituição o reconhecimento da jurisdição do tribunal. Lá no artigo... Para o 4º do artigo 5º da Constituição. Então, o Brasil reconhece a jurisdição do TPI, né? Já existem julgados do TPI, já existem sentenças prolatadas, né? O caso do... Do Thomas Lucongo... Lubango do Congo, né? Que... Por ter recrutado crianças abaixo de 15 anos, o recrutamento de crianças abaixo de 15 anos é proibido, ele recrutou forçadamente para usar como criança soldada e o tribunal lhe deu uma pena de 14 anos de prisão, né? Aí vocês podem perguntar, ah, mas o cara não vai cumprir, não vai ser preso... Mas existe um efeito muito incômodo para essas pessoas, que em geral são ditadores, são perpetradores de violência e direitos humanos com muita liberdade de ação, né? Viajam para os lugares, etc. E no caso dessas pessoas que foram condenadas, né? O do Sudão também, o Bashir, existem ordens de prisão internacional, eles não podem mais sair do país, porque se eles vão para um país que assinou o tratado e os recebe lá e sabe que ele está lá, o país que assinou o tratado tem obrigação de entregá-lo ao tribunal também. Então, eles ficam muito restritos nisso daí, né? Então, eu... Os juristas consideram que é um avanço significativo. Há muito terreno ainda a percorrer. E como curiosidade, eu estava dando uma revisada mais cedo para vir aqui conversar com vocês, o tribunal abriu uma investigação em março de 2021 por atuação israelense na Cisjordânia, nos assentamentos. Está em andamento. E dessa investigação pode resultar aí uma condenação, né? O promotor do tribunal pode denunciar, outros estados podem oferecer denúncia, enfim, é muito variado. O tribunal tem essa questão de jurisdição universal, né? Então, a pessoa que seja condenada, seja emitido uma ordem de prisão internacional, esse cara fica, como eu disse, restrito nos seus movimentos, né? Um avanço, um avanço significativo. E serve como baliza, baliza de conduta, né? Ah, o país não assinou, não vai enviar para lá, não vai extraditar, etc. Mas ele também não vai sair por aí fazendo coisas que são proibidas, né? Esse é o efeito, muitas vezes, dissuasório, de prevenir a violação, né? Não é algo que seja inócuo do ponto de vista do avanço protetivo do direito humanitário, né? Paulo, Albert, vocês querem fazer a pergunta? Não, não, não. Eu só queria destacar, né, que tudo isso que nós estamos conversando na live, já tem uma hora e vinte de live aí, né, Robson? Eu mostro... Mas você tá passando um ano, que o pessoal tá adorando. O profissionalismo da Força Armada, né? O profissionalismo, no caso aqui, do Sinelli, né, do Exército Brasileiro, é porque, assim, às vezes a gente dá palpite, né, e vê na internet muita coisa e tem uma visão romântica, romantizada, do que a guerra vale tudo. E não, a guerra é feita por profissionais, né, por militares profissionais. E é isso que nos diferencia de facções de bandos armados, né? É só esse comentário que eu queria fazer. É, o falecido senador John McCain, né, vamos lembrar aí lá, norte-americano... Foi prisioneiro de guerra no Vietnã. Foi prisioneiro de guerra, guarda sequelas, guardava sequelas físicas muito pesadas, né, das torturas que ele sofreu, do tratamento, né? Ele sempre dizia, nas suas palavras, né, que é preciso que as forças regulares do Estado, das nações civilizadas, né, tenham uma... o que ele chamava de superioridade moral em relação a determinadas forças, né? Você não pode se nivelar, porque no momento que você se nivela a esses grupos sanguinários de bárbaros, né, você perde a sua legitimidade de atuar, né? É por isso que o direito humanitário condena muito o uso de mercenários, né? É interessante, nós podemos outro dia voltar aí para comentar sobre os estatutos no campo de batalha. Quem é quem no campo de batalha? A gente falou rapidinho do combatente, né, do... O que que o médico é no campo de batalha? O que que o padre é? O que que o espião é no campo de batalha? O mercenário, né? O mercenário sequer tem direito ao estatuto de prisioneiro, porque o direito humanitário considera que a motivação mercenária para o uso da força, para participar da hostilidade, não é legítima, né? Não é... Não é algo que... Pô, Vestilele, isso era importante só destacar o seguinte, se ele tá fora do direito humanitário, qual direito vai cuidar dele? Eu sei a resposta, mas você poderia falar pro pessoal. É... Ninguém... Ó, o filho montando de neta aqui no debate. Ninguém... Ninguém tá fora totalmente, né? O que que... E aí o seguinte, existe uma diferença entre ser prisioneiro de guerra e ter o direito a ser prisioneiro de guerra. Parece a mesma coisa, né? Todo mundo no campo de batalha tem direito a um tratamento de prisioneiro de guerra. No seguinte sentido, ele não pode ser torturado, não pode... Ele tem que receber água, tem que permitir que o comitê da Cruz Vermelha visite, ele tem direito a ir pra um local afastado da flutuação do combate, não pode ser usado pra fazer trabalho forçado, ele se enquadra na terceira convenção. A terceira convenção de Genebra é só sobre prisioneiro de guerra. Todo mundo tem direito a esse tratamento, mesmo aquele que foi um... um crápula desgraçado, sanguinário, no campo de batalha. Qual é a diferença no momento em que você recebe o estatuto do prisioneiro? O estatuto do prisioneiro só pode ser atribuído a quem era combatente legítimo anteriormente. E o combatente legítimo, quem é? Aquele que eu disse. Se está numa cadeia de comando, respeita as leis e costumes da guerra, usa suas armas abertamente e usa um uniforme. Então, esse aí, na hora que ele é capturado, ele não só recebe todo o tratamento, como ele tem duas diferenças que todo mundo busca ter. Por isso é que todo mundo tenta se encaixar no conceito o tempo todo. As FARC faziam isso. Buscavam ali um sinal distintivo, caracterizar que tinha cadeia de comando, etc., para poder justamente justificar que era combatente. Primeiro, ele não vai ser processado penalmente pelas atitudes dele no campo de batalha. Ele tem direito à imunidade pela percepção penal dele. Então, ele vai para o campo de prisioneiro. Foi o caso do John McCain. Ele ficou mais tempo do que precisava, né? Porque os vietnamitas estavam tripudiando. Ele poderia ter no campo de prisioneiro e, depois que acabassem as hostilidades, ser repatriado. Ele vai para o campo, então não é processado e ele tem direito a ser repatriado sem demora. A norma fala sem demora. Acabou a guerra, ele volta para o país dele. É a regra. Aquele que cometeu atrocidade, o que vai acontecer com ele? Vai ser julgado pelas leis daquele país, por um tribunal. Tribunal com devido processo legal, advogado, promotor, juiz. Mas se o tipo penal que existir lá, ou seja, o crime que existir, prevê, por exemplo, pena de morte ou uma pena capital, né? Uma pena perpétua, de prisão perpétua, uma pena... Ele vai cumprir, né? Então, assim, é muito importante... O Paulo Filho trouxe isso porque a gente falou, não, o mercenário não tem direito ao estatuto, né? É isso. Ele não tem direito à imunidade. Mas se ele for capturado, ele vai ser protegido do mesmo jeito. não pode ser torturado, não pode ser exposto à execração pública, não pode fazer trabalho forçado, tudo direitinho, tá? Gente, é o seguinte... Eu vou passar para o Cabaé. Cabaé, tem novidade aí do Velho General essa semana? Tem. Essa semana, gente, nós publicamos um artigo sobre o afundamento do Bismarck, né? Que fez 80 anos, né? Então, a gente tem um artigo lá contando a história do Bismarck, que não foi sozinho, né? Ele levou o orgulho da Marinha Real com ele, né? O Hood. O HMS Hood, né? E a gente tem um... Eu publiquei também alguns artigos sobre essa questão do... Os americanos chamam de woke tomando conta lá das forças armadas americanas, né? Então, tem algumas... Alguns posicionamentos contra isso, né? Então, tá lá, tá lá o... Estão lá essas postagens. Essas são as novidades aí dessa semana. Esse artigo do woke eu li, eu gostei muito. É bom o pessoal refletir sobre isso aí. Paulo Filho, eu vou... Quero falar do Coronel Sinelli, vou passar a palavra depois pra ele falar do livro dele, mas você quer falar alguma coisa do blog aí, do teu Twitter? Vamos seguir o Paulo Filho no Twitter, né, gente? O velho geral, vocês já sabem, o Paulo Filho também tá aqui na descrição. Nosso time de comentaristas aí, eu acho que, sem falsa modéstia, eu acho que é o melhor do Brasil, tá? Então, Paulo, você quer falar alguma coisa? O teu microfone tá desligado. Quer falar alguma coisa do Twitter aí? Que eu vou falar com o Coronel Sinelli. Não, eu só queria agradecer aí pela live, né? É, muito bacana, né? Fico muito feliz aí. Agradecer ao Sinelli por ter aceitado o convite. É dizer que foi muito bom, muito bacana. E vamos juntos, vamos em frente. Até a próxima. Coronel Sinelli, eu vou passar pro senhor, pro senhor falar do seu livro, mas antes eu só queria dizer uma coisa, caminhando pra encerramento. Nosso café com defesa é sempre uma hora cravado. Uma das únicas vezes que eu prorroguei o café. Porque realmente tá fora de série. Foi uma aula... Os comentários, assim... Depois o senhor dá uma olhada nos elogios que entraram aqui. Fantástico! O senhor vai ter que voltar outras vezes aqui, tá? Já tá intimado a voltar com a gente aqui, tá? Usando uma chave de novo. Eu sou mais moderno. Mas vou pedir pro senhor voltar aqui. Porque tem vários assuntos. Eu anotei aqui várias dúvidas do pessoal e depois a gente conversa com todo mundo aí, né? E quando o senhor tem disponibilidade de voltar. Eu quero agradecer. Foi uma aula fora de série, tá? Foi realmente brilhante. A gente vê que o senhor domina efetivamente o assunto. Despertou muita curiosidade do pessoal. Eu acho que mudou muitos conceitos que as pessoas tinham quando entraram na live. Que, aliás, o papel da nossa equipe é exatamente esse. Tanto lá no Velho General quanto no Twitter do Paulo, a gente é bem disruptivo em termos de conceitos. O pessoal entra aqui e toma... Esses dias uma moça escreveu pra mim e falou Robson, teu canal é destruidor de ilusões. Não sei se é bem isso, mas a gente é bem disruptivo. Então, eu quero agradecer. Foi uma aula maravilhosa. Eu vou dar destaque aqui pro senhor na tela. Pro senhor falar do seu livro. Se o pessoal quiser entrar em contato da aquisição do livro aí diretamente com o senhor, o senhor fique à vontade. Vou colocar o senhor em destaque aqui. Obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, colegas integrantes do canal. Obrigado, meu amigo Paulo Filho, pelo convite. Desde o primeiro momento, me senti muito lisonjeado de poder participar. Bom, com relação ao livro, eu posso... A ideia seria deixar um e-mail aí pra quem quiser adquirir. E aí, eu queria propor o seguinte. O livro, eu posso... Aqueles que fizerem a aquisição por intermédio aí do canal, né? Passando aí pelo... Sinalizando que viram no canal, eu vou oferecer o desconto de autor, que é um desconto de 40% sobre o preço de capa, né? Então, coloca o e-mail aqui, Cornel. Que eu vou digitar aqui pro pessoal o seu e-mail. Pode falar. Cinelli, né? Que é o meu sobrenome. C-I-N-E-L-L-I. E de elefante, B de bola, né? Exército Brasileiro. Pode falar. Algarismo 9, Algarismo 1, arroba gmail.com. E aí, é só mandar um e-mail e falar, olha, eu vi assistir pela live, tem interesse. E aí, a gente troca umas mensagens. Vê se é esse aqui mesmo. Cinelli é B91. Cinelli é B91. Perfeito, perfeito. E aí, a gente troca umas mensagens e nós acertamos aí a questão de envio e... Demora um pouquinho, porque eu faço pedido pra editora como autor, né? E tem bom interesse em dar amplitude aí a esse assunto. Eu fico muito feliz de... Pelos comentários aí, né, Romeson? Da sua avaliação. Espero que realmente tenha sido proveitoso. Me coloco à disposição pra retornar. Nós poderíamos falar mais um pouquinho, sugestão talvez, sobre os tipos de conflito armado, né? Porque... A gente falou muito de um país com outro, né? E como é que fica a questão do Hamas com Israel, né? É o mesmo marco jurídico... Já tem que contar, né? Já tá marcado aqui. É só a gente casar as agendas aí, que o pessoal gostou muito. Outra coisa que o pessoal pergunta muito. Rio de Janeiro é conflito armado? Não é porque... Mas não tem fuzil, não tem lá o Comando Vermelho que tá atuando, né? Não tem morte e abessa. Podemos falar sobre isso também. Quer dizer, é uma... São assuntos muito vastos, né? E muito diversificados que estão no nosso dia a dia. E esse é que é o interessante, né? Quando a gente começa a olhar por meio do direito humanitário, mesmo que seja pelo entendimento dos princípios, a gente começa a ter uma leitura diferente dos fenômenos sociais e políticos no entorno. Políticos que eu me refiro, não político partidário, mas política e relações entre os Estados, entre as nações, né? É uma área que abre um pouco, né? Um pouco mais o nosso horizonte de abordagem, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Como mensagem final, eu gostaria de dizer àqueles que estão nos assistindo que orgulhem-se das suas forças armadas, orgulhem-se do... Particularmente, né? Porque... Claro que a Marinha e a Aeronáutica também fazem isso, mas eu vou falar em nome do Exército Brasileiro. Essa disciplina é uma disciplina. O direito internacional humanitário é autônomo das nossas escolas. Só na escola de estado maior, uma carga horária de mais de 60 horas, os alunos saem de lá realmente sabendo aplicar de modo realístico, né? Direito humanitário não diz pra você não faça guerra, a guerra é uma violação, é um pecado, é algo desumano. Não. O direito humanitário considera a natureza humana como uma natureza violenta, né? Pra cada 15 anos da história da humanidade, 14 foram de guerra e um foi de paz, é um cálculo estimado. Quer dizer, a guerra está presente. Infelizmente, os exércitos precisam estar preparados pra atuar dentro de normas que os torne legítimos de usar a força, né? Caso contrário, se equivalem a bandos de fascínoras armados sem um dever ético, sem obrigação jurídica, sem nada, né? Por várias razões, é importante o respeito a esse ramo do direito internacional público, que é o direito internacional dos conflitos armados. Eu gostaria, por último, também de deixar uma mensagem pros meus colegas eventualmente que estejam nos assistindo, que são peacekeepers, né? Trouxe aqui até a minha boina azul aqui, que eu enverguei em 1996 lá em Angola, na África, né? Hoje é o Dia Internacional dos Peacekeepers, comemorado internacionalmente por aqueles que participaram de Operações de Paz, né? Então, meu abraço a todos aí. Muito obrigado pela atenção. Espero participar outras vezes esse caso convidado e foi um grande prazer estar aqui hoje à noite. Muito obrigado a todos. Provel, quero agradecer, então, mais uma vez o senhor aí, tá? E dizer o seguinte, gente, antes de encerrar, vamos deixar o like pelo seguinte. Vocês não vão achar... É muito difícil ver no YouTube uma live nesse nível. É difícil, pessoal. Eu sei que o pessoal sai procurando bobagem aí, corveta voadora, essas besteiras que tem no YouTube aí, tá? Mas a gente trabalha com coisa séria aqui. Aqui é o profissional. Eu falo sempre, o cara assumir, ser convidado pra uma live aqui é top. São os profissionais tops mesmo que a gente procura convidar pra trazer conhecimento pra vocês. Aqui não sobe bobagem, não. É coisa que... É realmente o dia-a-dia da caserna. Então, quero mandar um abraço pra todos os peacekeepers aí, mandar o nosso bravo Zulu pra eles. Coronel, Paulo Cabanhas, vocês puderem ficar dois minutinhos só pro nosso debriefing? Gente, eu vou deixar vocês, tá? Com a nossa vinheta do curso da China. Todo mundo que fez está gostando. Dá uma outra visão de China pra vocês, uma outra visão que vem aí. A gente já tá pensando no futuro em fazer outros cursos aí, sobre outros assuntos que interessam aí, porque tá abrindo a cabeça do pessoal. Então, um excelente final de semana pra vocês. Vai sair um vídeo meu hoje aí, reagindo a certos brasileiros entreguistas aí da Amazônia, tá? Vai sair daqui a sete minutos, às 19h45. Vocês assistam aí que vocês vão gostar. Então, Coronel Sinelli, Paulo Filho, Cabanhas, que recebe os camaradas. Um grande abraço pra vocês aí, tá? E a gente volta aí no Café com Defesa semana que vem. Deixa eu colocar o... Vamos fazer um curso na China, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Abertura Abertura